E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dogger, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu destrago pra vocês aqui a minha crítica de Hunters, série aí do Amazon Prime Video, né cara? Vamos ver o que eu achei dessa nova série e bora pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda demais a gente chegar aí ao alto, avante e infinito e além. Então baixa um pouquinho, se inscreva e bora lá falar dessa série que tornou-se aí famosa, uma porque é da Amazon Prime Video, outra porque tem o Jordan Peele como produtor executivo, diretor aí e roteirista de Corra e Nós, né? Então o cara tá bem requisitado nos últimos tempos, crescendo ainda mais, né? E aqui ele faz a produção executiva, não sabemos o nível dessa produção executiva, pode ser que ele tenha investido um dinheiro, que ele tenha participado efetivamente na criação ou no desenvolvimento desse projeto. Ou ele só tá emprestando nome pra vender o projeto, há várias maneiras de fazer produção executiva, não é vídeo pra explicar isso, mas só pra vocês saberem aqui. O Al Patino tá na série e ele é um dos protagonistas, obviamente, porque é um ator desse tamanho, né? Pelo amor de Deus. E é basicamente um grupo, que esses Hunters, que são caçadores de nazistas refugiados aí da guerra, da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos. Esses bandos de filha da mãe que mataram um monte de gente, tão lá, refugiado, e esse grupo aí não tá muito feliz com isso não, vai acabar com essa alegria toda. Temos aqui outros atores famosos, como o Logan Lerman, que faz o Johnny, a protagonista, né? Ele fez Percy Jackson, se eu não me engano, esse menino. Inclusive, eu gosto bastante dele nas vantagens de ser invisível. A gente tem também o Josh Redenor, que é o eterno Ted Mosby, cara, de como eu conheci a sua mãe. Não, não, não tô te xingando, não. É a série. É a série. A gente tem a Kate Malvany e vários outros atores aqui, participações especiais, que são bem legais, tá ligado? Mas é legal ver uma galera aí que você, em alguns papéis que você não espera. Tipo, o cara, o Ted Mosby foi bem interessante ver ele novamente. Aqui é legal, legal ver esses atores em papéis diferentes, né? Então, assim, o que se trata essa série? A série fala, basicamente, sobre uma galera que resolve matar os nazistas que estão escondidos ou refugiados, vivendo uma vida normal, depois da Segunda Guerra, de ter matado milhares de judeus e outras pessoas, e estão vivendo de boa nos Estados Unidos. Até que a gente descobre que essa conspiração, o que esses nazistas estão fazendo nos Estados Unidos, talvez não seja só sendo refugiados. Há outras coisas ali, como alguns planos do governo e de pessoas querendo ainda continuar o legado que eles queriam promover na época, né? Basicamente isso é que você me entendeu. Pô, é uma história muito legal, extremamente despirocada e, ao mesmo tempo, forte, né? Bem forte. Tem várias cenas aqui que, se você não tem estômago, não é pra você. É uma série que mostra, que adora, inclusive, mostrar bastante sangue, coisa do tipo. Em algum momento, isso é muito maneiro, porque, tipo, são os nazistas se ferrando e você fala assim, não, esse cara é do mal e ele tem que sofrer mesmo, e é isso aí. E aí a gente vê onde a nossa justiça vai, né? O que é justiça, afinal de contas. Em outros momentos, a gente vê como pessoas inocentes sendo massacradas aí ou passando por situações horríveis, tá ligado? Maneiras, inclusive, que nem os nazistas, na época, pensaram. Inclusive, isso rolou até uma polêmica, né? Porque o museu de Auschwitz tuitou umas paradas e falou que isso, sabe, não é interessante, principalmente porque coloca o relativismo em prática e a parada também de, tipo, ah, não aconteceu, tá vendo? Tipo, é tudo invencionice, nada foi muito real, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Esse discurso de pessoas que querem amenizar, tipo, ditaduras, holocaustos e grandes atrocidades da humanidade, não é mesmo? Então, é uma série que já é polêmica por si só e agora ainda mais, né, cara? É, o David Way, eu acho que quando ele criou a série, não era bem isso que ele queria fazer, mas ele fez uma série de 10 episódios com o primeiro episódio de uma hora e meia, é basicamente um filme, um filmão, é um grande filme, e depois nove episódios de uma hora, que desenvolvem bastante o Jonah e a sua família e toda a comunidade judaica em volta dele e também os vilões nazistas e apresenta também uma ameaça interessante, atual, que quer fazer maldade nos dias de hoje, porque se fosse só no passado talvez não fosse tão bom assim, bom, enfim. E a série brinca bastante, tanto com a cultura pop, quanto com alguns gêneros de cinema, cara, aproveitando aqui pra trazer Black Exploitation, sabe? Porque tem uma atriz negra que é basicamente uma justiceira, uma vigilante, aí lembra alguns filmes de Black Exploitation dos anos 70, até porque isso era uma pauta, né, de Power to the People pra época. Temos também algumas coisinhas aqui em questão de artes visuais que representam alguns filmes, por exemplo, no Vietnã, sabe? Também tem uma freira que mata uma galera, então assim, várias coisas que a gente já viu na cultura pop e a própria série meio que reconhece isso, falando de cultura pop a roda. Cultura pop, obviamente, até os anos 70 e pouco, que é quando a série se passa, né? Eu diria que é uma série que é extremamente divertida e ao mesmo tempo pesada pra caceta. Me fez chorar em alguns momentos, porque você, tipo, você tem episódios que começam com cenas em Auschwitz, né? E aí você já vê que o negócio, tipo, é meio sério, assim. E ao mesmo tempo, depois disso, a série tá meio sendo despirocada e matando por matar e mostrando violência, aquele exagero todo, o absurdismo em tela, que é maneiro. E ao mesmo tempo você fala assim, mano, é, tipo, é uma cilada, assim, é, tipo, tem que trabalhar isso muito bem pra não cair no mau gosto, sabe? Você fazer piadas tão pesadas ou brincar tanto com morte, coisa do tipo, e depois falar tão sério e trazer vários dramas pra trama pra tornar ela séria de verdade, assim, e lembrar que são nazistas e gente do mal, tá ligado? E tem essa parada também, o que é gente do mal e o que você vai fazer com pessoas que foram tão horríveis na hora de se vingar, tá ligado? Você vai se vingar ou você vai matar pessoas que, na teoria, ou realmente fizeram outras milhares de pessoas, centenas de pessoas, dezenas de pessoas sofrerem pra caceta, tá ligado? Mataram um monte de gente e você vai fazer exatamente o que ele fez. É uma discussão interessante, há outras discussões aqui, como armas, controle de armas, tá ligado? E como os Estados Unidos é influenciável e como a guerra e o pós-guerra pode ser sujo, tá ligado? E também tem todo esse discurso do supremacista branco, de raça pura, essas baboseiras que os caras acreditavam e ainda acreditam. E ao mesmo tempo faz umas rimas com os dias atuais, né? Do que de alguns senadores, alguns deputados, alguns prefeitos e presidentes do mundo atual com o discurso de America First, sabe? Essa passada que a gente vive nos dias atuais. Então, é uma série forte e interessante, que tem vários momentos que são extremamente maneiros pela sua violência, por ser gráfico, tá ligado? E outros momentos de reflexão, assim, extremamente importantes. A série, na minha modesta opinião, é demasiadamente longa. Em alguns episódios dá pra sentir isso. Em vários momentos isso é bom, porque desenvolve muito bem os personagens e apresenta cada pedacinho do grupo ali de Hunters de maneira interessante. Ao mesmo tempo, alguns personagens ainda ficam subaproveitados e coisa do tipo. Mas a reviravolta do fim garante, sim, uma boa experiência, tá ligado? Até os momentos finais da série. E é por tudo isso que a minha nota pra essa série vai ficar com três estrelas e meia. É uma ótima série com muitas cenas interessantes. Vários momentos aí que vão empolgar a galera que lê quadrinhos, acompanha esse tipo de conteúdo, tá ligado? E de cultura pop e tal. Em outros momentos, ela pode se tornar um pouco cansativa por ter, eu acho que, subtramas demais ali. E, assim, solucionar alguns casos de maneira meio duvidosa, assim. Fazendo a suspeção da descrença e ir um pouco além do que precisa, sabe? Pelo absurdismo, aí a série, às vezes, peca um pouco do tom ali. Tipo, do absurdo e do real. O que é real, o que é absurdo. E, na hora de resolver algum dos grandes casos que ela acaba criando pra ela mesmo, resolve de uma maneira um pouco mais ágil do que precisava, um pouco mais fácil do que parecia ser possível, né? Mas, ainda assim, é uma boa série, um elenco muito bom. E os caçadores, provavelmente, vão te fazer aí gostar deles ou da causa deles. E do seu senso de justiça. E também pensar um pouco no que é justiça e se vale levar a justiça do jeito que eles levam. É interessante, é interessante. Me diz aí, o que você achou da série? O que você achou do meu vídeo? Já assistiu? Pretende assistir? Comenta aí, vamos trocar umas ideias nos comentários. E não se esqueçam de passar também nas minhas redes sociais, que estão aparecendo aqui nesse momento. Facebook, Twitter e Instagram. Passa lá pra gente trocar uma ideia, pra gente ficar Mac, pra gente ficar legal. E no mais, galera, beijo na bunda até a próxima e compartilha. E tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma